Mortal Kombat 3, diferente do primeiro game, não fez o mesmo rebuliço que o jogo original nos fliperamos Claro que sempre estava entre os jogos mais procurados Só que havia uma grande concorrência nos arcades em meado dos anos 90 Só que nos consoles domésticos, dessa vez o jogo era insuperável Nas locadoras, as cópias não paravam nas prateleiras, em qualquer versão O jogo estava tão em alta, que mesmo em uma época mais analógica Foram criadas expansões para o game, igualzinho como é hoje Acrescentando personagens, estágios e até versões clássicas dos lutadores No vídeo de hoje descobriremos juntos toda a história de desenvolvimento de Mortal Kombat 3 e suas expansões Para você ter uma ideia, o Ultimate Mortal Kombat 3 tem uma fanbase tão grande E até hoje é extremamente jogado e fazendo até parte de vários campeonatos Tudo isso e muito mais, e vai ser agora Então, bora! Como foi feito Mortal Kombat 3? Os jogos de luta reinaram nos anos 90 Os fighting games fizeram muitos depositarem as suas economias nos fliperamas pelo mundo Nesse cenário, muitas desenvolvedoras voltaram seus olhos nesse verdadeiro mar de dinheiro Protagonizado pela Capcom Que foi definitivamente uma referência para muitos títulos que estariam por vir depois do gigante Street Fighter 2 Lançado em 1991 e que é aclamado até os dias de hoje como um dos maiores jogos de luta de todos os tempos Um ano mais tarde, uma franquia chegava para ameaçar o reinado da Capcom E disputar o trono de igual para igual com a desenvolvedora japonesa E é claro que eu estou falando de Mortal Kombat Esse jogo da Midway tinha por trás duas mentes brilhantes Ed Boon e John Tobias E fez um enorme sucesso por onde passava Desde máquinas de fliperama até os consoles domésticos É bem, nos consoles domésticos não foi tanto sucesso assim Mas vamos relevar, afinal era Mortal Kombat Mesmo que nos consoles domésticos o jogo não estivesse à altura do arcade Com seus gráficos entre aspas e muitas aspas realistas Mortal Kombat foi muito popular Principalmente por conta da violência extrema para os padrões da época é claro Com muito sangue e golpes literalmente matadores, não é verdade? E claro que eu estou falando dos Fatalities Um golpe final que variava dependendo do lutador que se escolhia Sub-Zero arrancava a cabeça do adversário com costela e tudo Scorpion tostava o camarada Keino arrancava o coração e por aí vai Só o Liu Kang que dava um gancho e só Afinal, ele tinha um bom coração Ou um coração puro, como dizia Ed Boon Por isso ele não matava Toda essa violência ajudou na criação da ESRB Órgão regulador de classificação etária nos jogos nos Estados Unidos O elenco de lutadores de Mortal Kombat era bem marcante Liu Kang, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, a musa Sonya, Kanon e Johnny Cage São lembrados até hoje e ajudaram a construir a identidade da franquia Fora os chefões O velhinho que se transformava em todo mundo Shang Tsung e principalmente Goro Aquele ser icônico de quatro braços Que virou símbolo da série Com todo esse sucesso, não demoraria muito para uma sequência Mortal Kombat 2 foi lançado em 1993 Trazendo mais sangue, violência, novos personagens E um investimento maior na franquia E coloca maior nisso Já que a produção, marketing e tudo mais relacionado ao jogo Custou mais de 50 milhões de dólares Para os bolsos da Aclen, publicadora do jogo Mortal Kombat 2 acabou superando o sucesso do primeiro Nos arcades, a Aclen chegou a arrecadar 600 milhões de dólares Em máquinas de fliperama até 2002 De acordo com o site US Gamer Com tanto sucesso, logo um terceiro Mortal Kombat era inevitável Se os dois primeiros jogos serviram para consolidar a marca Esse terceiro seria o verdadeiro ápice Mostrando resultados de uma equipe experiente E muito dinheiro arrecadado Agora a franquia já não era grande Era gigante E precisava se comportar como tal Recrutando os lutadores certos Em abril de 1994 Ed Boon e John Tobias Os co-criadores da série Começaram o desenvolvimento de Mortal Kombat 3 Que deu sequência à saga do torneio Mortal Kombat em Outworld Reinado por Shao Kahn e Ederhelm Protegido por Raiden História já retratada nos jogos anteriores Em termos de enredo O plano foi manter a mesma linha dos anteriores Trazendo um capítulo final Nessa história de invasão do plano terreno Nessa sequência Shao Kahn tramaria mais um plano Após suas tentativas fracassadas E perdas humilhantes para os guerreiros da terra Dessa vez O governante de Outworld Planejava criar uma passagem entre os dois reinos Para invadir Ederhelm Sem a necessidade de ganhar um torneio para isso Bom Ganhar tava difícil né Tá na cara Após o enredo Que geralmente é mais um plano de fundo Para que tudo aconteça Começaram a planejar Uma das coisas mais importantes Que era o elenco de lutadores Para completar essa história Novos personagens Integraram o elenco principal de Mortal Kombat 3 Quando ele foi lançado Em abril de 1995 Alguns combatentes com K famosos Hoje em dia Como Cabal Nightwolf E Sektor Se juntaram ao torneio Enquanto outros personagens famosos Na série Acabaram sendo cortados E deixados de fora Desse terceiro jogo Esses cortes Caso você pense Que são feitos sem muito critério Tiveram na verdade Um truque da equipe Para ajudar a decidir Quem fica E quem sai De acordo com alguns tweets De John Tobias No passado Grande parte do elenco Do 2 Foi cortado No 3 Pela quantidade de vezes Que foram selecionados Pelos jogadores Segundo arquivos registrados Dos games Nos fliperamas Essa informação Foi usada Como uma forma De determinar A popularidade De cada um Segundo Tobias A equipe Tinha acesso A esses dados Ao utilizar um código Em qualquer máquina De arcade Fazendo tipo Uma auditoria Para determinar A utilização De cada lutador Kano e Sonya Blade Fizeram seu retorno A Mortal Kombat 3 Após serem cortados Do jogo anterior Graças a essas Entre aspas Auditorias Porque na verdade O apelo dos fãs Para Midway Foi enorme Para trazer esses dois Personagens de volta Um dos cortes Mais polêmicos Desse terceiro jogo Foi a retirada De Johnny Cage Da primeira versão De Mortal Kombat 3 A história por trás Desse corte É polêmica E divisiva Inicialmente Ela aconteceu Porque o ator Que deu vida Ao astro De Hollywood Em Mortal Kombat Acabou saindo Da Midway Na época Assim como Os atores Originais Interpretaram Os personagens De peso Incluindo Liu Kang Sonya Blade Kitana Scorpion Entre outros Esses atores Não participaram Da produção De Mortal Kombat 3 Por conta De uma briga Por royalties Contra Midway Essa é a versão Original Entretanto Segundo Tobias As polêmicas Envolvendo a saída Do personagem Johnny Cage Não passaram De rumores Já que na verdade Isso aconteceu Por conta Da baixa popularidade Sendo menos escolhido Pelos jogadores De Mortal Kombat 2 Seguido Pasmem Por Hayden E Baraka Que também Não fizeram Aparições Na primeira versão De Mortal Kombat 3 Houve também Cortes De personagens Populares Como Scorpion E Kitana Mas diferente Dos outros Esses cortes Foram uma estratégia Com um retorno Posterior Já planejado Justamente Para Hypar Ainda mais As versões De Mortal Kombat 3 Então Sim Desde o início Já estavam planejados Versões adicionais Já que na época Não tinham DLCs Ou Season Pass E uma forma De manter o jogo Com hype alto Era lançar Versões novas Desse mesmo jogo É pra você ver Street Fighter 2 Fazendo escola Alguns estreantes Na franquia Como Cyrax E Sector Tinham uns codinomes Um tanto engraçados Sendo chamadas De Mostarda E Ketchup Respectivamente Outra personagem Que recebeu Apelidos estranhos Foi a Sindel Que anteriormente Era chamada De Muchacha Ou The Bride A noiva Pelos desenvolvedores Esse último Por conta do enredo Sindel Seria a esposa De Shao Kahn Junto de Shiva Que era conhecida Como Shigoro Pelos corredores Da Midway Tudo isso Documentado Mas extra oficial Segredinho nosso Beleza? Por fim Eles finalmente Concluíram A seleção De lutadores Que julgaram Ideal Para a primeira Versão do jogo Mas só um novo Elenco Não bastaria Para essa terceira Versão Se tornar Suprema Expansões Em tudo Que era possível Além de Novos personagens Sem dúvidas Era necessário Aprimorar Muito mais E então Novos planos Surgiram Nas mais Diversas áreas Do desenvolvimento Do jogo Em termos Mais gerais A equipe Buscou Ocidentalizar Mais o jogo Afinal A série Pegou Mesmo No ocidente Embora Até então O Japão Era dono Das principais Produções Do gênero De jogos De luta Para isso A ambientação E temática Nessa terceira Entrada Da franquia Mudou Enquanto Nos títulos Anteriores Contamos Com cenários Voltados Para a cultura Asiática Como ninjas Templos E misticismo Em Mortal Kombat 3 Os cenários Se passavam Na maior parte Em áreas Urbanas Como pontes E igrejas E até fase De metrô Apareceu Ah E pode esquecer Os famosos Ninjas Também Já que na versão Base De Mortal Kombat 3 Tivemos Apenas Três robôs E nada De ninjutsus Por fim As faixas musicais Também estariam No clima Mais ocidental Contando Até com Hip Hop Durante as lutas Fora Essa grande Mudança Nos quesitos Mais essenciais Do jogo A ideia Foi expandir Na jogabilidade Os desenvolvedores Criaram combos Pré-programados Buscando Dar mais Profundidade Ao jogo Nesse sentido Visando Agradar Os veteranos E jogadores Mais Viciados Digamos assim Como é o nome Mais popular Para se dizer Porém A equipe Queria expandir O público Do jogo E se uma novidade Foi voltada Para os jogadores Mais hardcore Outra foi para Chamar os novatos Nisso Os jogos Anteriores Falharam E a solução Foi criar Níveis de dificuldade Nas famosas Torres No modo arcade Os novatos Podiam optar Por uma torre Menor Com menos lutas E por consequência Menos A CPU Evoluiria Em muitas franquias De luta Expandir Personagens História E gameplay Já bastava Mas em Mortal Kombat Tinha outro fator Essencial E definitivamente Precisavam de novidades E é claro Que eu estou falando Das finalizações Os já conhecidos Fatalities Babalities E Friendship Foram mantidas Mas também Criaram Novos jeitos De trucidar Os adversários Ou não Como Mercy Ou simplesmente Misericórdia Os jogadores Podiam dar Uma nova chance Para os oponentes Finalizados Que voltavam Com um pouco Mais de vida Para tentar Um tudo ou nada Apesar de parecer Coisinha Boazinha A ideia Era humilhar O adversário Seja o vencedor Dando a eles Uma nova chance Só para vê-los Perdendo de novo Ou o perdedor Fazendo uma virada épica Podendo colocar A culpa da derrota No oponente Que lhe deu Mais uma chance Para incentivar E recompensar Quem usava o Mercy Caso o adversário Fosse derrotado Novamente Os jogadores Podiam deferir Uma nova finalização Chamada Animality Assim os combatentes Virariam animais E destroçariam De verdade Os inimigos Se via de tudo Nesse novo jeito De encerrar o combate Desde Tamanduá Até o abutre Ou tubarão Mas talvez A mais memorável Nova finalização Veio por consequência Dos novos combos Pré-programados Os Brutalities Aqui o objetivo Dos desenvolvedores Foi criar uma espécie De desafio Onde os jogadores Tinham que realizar Uma sequência De combo Que resultaria No maior Espancamento Já feito Na franquia E claro Tinha um fator De vendas de produtos Como revistas Que revelariam Os segredos Dessas finalizações Lógica semelhante Aos golpes especiais Esse sistema Veio com o sucesso Do jogo Killer Instinct Mas esse modo Não estreou aqui E sim Numa nova versão Do jogo Ultimate Mortal Kombat 3 E Mortal Kombat Trilogy Pela primeira vez A Midway Games Lançou duas atualizações Para um título Da sua franquia Visando aperfeiçoar Ainda mais O jogo base Resolvendo problemas E adicionando Ainda mais recursos Tanto nos arcades Como nos ports Para os consoles Além de Claro Manter o título Em destaque A primeira delas Intitulada Ultimate Mortal Kombat 3 Foi lançada No mesmo ano Da primeira versão Em 1995 Essa atualização Foi focada Principalmente Nos arcades E incluiu Alguns personagens Que não estavam presentes No jogo anterior Como Scorpion Jade Titana E Reptile Isso sem falar Nos personagens Secretos Que na verdade É como uma assinatura Da franquia Mortal Kombat Sub-Zero clássico Ermac E Milena Podiam ser acessados Através de um código Ultimate Além de Smoke Que poderia ser desbloqueado Com um código Diferente Antes de iniciar Uma partida A primeira versão Aprimorada De Mortal Kombat 3 Também inclui Um novo modo de lutas Dois contra dois E um maior refinamento Para resolver bugs E tudo mais A história se manteve A mesma Contando apenas Com a adição De novos personagens Que enriqueceram Ainda mais a trama Um ano mais tarde Os fãs do jogo De luta brutal Receberam Mortal Kombat Trilogy A última atualização De Mortal Kombat 3 Esse novo upgrade Foi mais voltado Para os consoles Da quinta geração Incluindo o Playstation Nintendo 64 E o Saturno Geração que estava começando Além também dos PCs A atualização foi lançada De forma diferente Para cada uma das plataformas Com algumas alterações E exclusividades Dependendo do hardware Assim como diferentes empresas Sendo responsáveis Por esses portes E lembra dos personagens Cortados do jogo base Que eu falei mais cedo Johnny Cage Raiden E Baraka Retornaram a Mortal Kombat Trilogy E se juntaram A outros personagens Tanto do jogo base Como os adicionados Em Ultimate Mortal Kombat 3 Se os jogadores Quisessem seguir O lado vilão da força Os chefes Shao Kahn Kintaro Motaro E Goro Poderiam ser usados Logo de início Na seleção de personagens Mesmo Com exceção de quem tinha Um Nintendo 64 Já que apenas Shao Kahn E Goro Estavam disponíveis Nos segredinhos O ninja Chameleon Também entrou Como um personagem Secreto Desbloqueado Variando Entre uma versão Masculina E outra Feminina Dependendo Da plataforma Esse personagem Na verdade Estava planejado Na versão Ultimate E foi descoberto Que ele estava Nos códigos Do jogo Mas não foi utilizado E por fim Mortal Kombat Trilogy Além de sua vasta Seleção de personagens Também incluiu Cenários de Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 3 E Ultimate Mortal Kombat 3 A diferença Entre as versões De Mortal Kombat Trilogy Foram tantas Dependendo Da plataforma Que dá pra fazer Um vídeo Só contando Essas diferenças Entre as versões De Playstation Nintendo 64 Saturn E PC Caso você queira saber Mais sobre Mortal Kombat Trilogy Deixa aí nos comentários Fechou? Sucesso Fora do Japão Mais bomba Dos críticos Apesar de acabar Perdendo espaço Para outros jogos De luta Aqui no Japão Tanto em aclamação Crítica Quanto em vendas Fora daqui Mortal Kombat 3 Foi um sucesso De vendas De acordo Com a revista Americana Cash & Box O terceiro título Da série Foi o kit de conversão De arcade O port de arcade Para consoles domésticos De maior rentabilidade De 1995 Nos Estados Unidos Pra você ter uma noção No Super Nintendo O título Vendeu mais de Um milhão e meio De unidades Enquanto No console rival Da Big N O Sega Mega Drive Acabou ultrapassando Um milhão e trezentas mil Cópias E isso fez Com que Mortal Kombat 3 Alcançasse o título De jogo O mais vendido Dos Estados Unidos No seu lançamento Em 1995 De acordo Com a companhia De dados NPD Group Apesar desse estrondoso Sucesso comercial O jogo acabou Deixando a desejar Na visão dos críticos A IGN Descreveu Mortal Kombat 3 Como medíocre Olha só Que absurdo Considerando Que apenas Os fãs De carteirinha De Mortal Kombat Gostariam do título De acordo Com a análise Mortal Kombat 2 Acabou acertando Mais nas melhorias Finalizando o review De Mortal Kombat 3 Com uma nota 5 de 10 Em um dos maiores portais Sobre videogames Até hoje Apesar disso O jogo se saiu bem Em algumas revistas De peso Como a EGM Que considerou A versão de Super Nintendo Como a melhor De 16 bits E destacando A inteligência artificial Dos inimigos E os gráficos Digitalizados No Mega Drive Mortal Kombat 3 Foi elogiado Pela revista Next Generation Sendo parabenizado Por entregar elementos Importantes Para a base de fãs Mas acabou Ressaltando Que a série Precisava ser repensada Mortal Kombat 3 Recebeu diversos Portes E atualizações Como eu falei Aqui no vídeo Ultimate Mortal Kombat 3 E Mortal Kombat Trilogy Sendo portado Para muitos consoles Domésticos Tanto de mesa Como portáteis Dentre eles Estão Super Nintendo Mega Drive PC Sega Saturn Nintendo 64 Playstation Game Boy Advance E Nintendo DS Muito tempo depois Em 2011 Mais precisamente O jogo acabou Ganhando um remaster Que foi incluído Em Mortal Kombat Arcade Collection Que chegou no Playstation 3 E Xbox 360 Mortal Kombat 3 Apesar de suas Enormes controvérsias Mostrou que a franquia Ainda tinha capacidade De se manter Nos holofotes Da indústria Sendo um sucesso De vendas Esmagador E mostrando Que os videogames Da quarta geração Poderiam sim Trazer versões Excelentes Dos arcades A franquia Acabaria sim Entrando em declínio Nos títulos Posteriores Dividindo alguns Fãs E críticos Até conseguir Superar tudo isso E voltar ao auge Mas essa é a história Para outro vídeo Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Mortal Kombat 3 E suas expansões Me fala aí Nos comentários E se quiser ganhar Um coração Comenta aí Qual a sua versão Favorita De Mortal Kombat 3 O original Ultimate Mortal Kombat 3 Ou Mortal Kombat Trilogy Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E até mais